Você tem uma orquestra e não sabe por onde começar? Entradas, cortes, eu vou te ajudar numa jornada da regência, de um passo a passo do absoluto zero, onde eu vou te conduzir. Porém, para nós nos encontrarmos nessa jornada, você precisa se inscrever. É 100% gratuito, 100% online. Em algum lugar aqui da sua tela vai aparecer um botão, clique, se inscreva e nos vemos lá. Até!